Lei Orçamentária Anual é aprovada em primeira votação, homenagem às equipes das escolas cívico-militares aqui da cidade e um aplicativo para unificar os serviços do município. Este é o Jornal da Câmara, que já está começando. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jornal da Câmara Municipal de Itapema. E você que vive reclamando da burocracia dos serviços públicos, que tal você ter todos os serviços da Prefeitura na palma da sua mão, no seu celular? Esta é a proposta apresentada nesta semana pelo vereador Léo Cordeiro. A Prefeitura de Itapema disponibiliza diversos serviços em meios digitais à população, mas eles não estão todos num mesmo lugar, o que acaba dificultando o acesso para algumas pessoas. O vereador Léo Cordeiro fez um pedido à Prefeitura, o desenvolvimento de um aplicativo que una todos os serviços disponíveis à população. O objetivo do vereador Léo Cordeiro é facilitar a vida do cidadão, que com o celular na mão e aplicativo instalado, pode ter acesso aos mais diversos serviços, como por exemplo ele cita o aplicativo Jaraguá na mão. Nele, mais de 50 serviços podem ser acessados pela população, como baixar o carnê do IPTU, ter acesso ao calendário cultural da cidade, dados do município como área territorial e número de habitantes, além da transparência dos gastos municipais, mostrando as principais fontes de arrecadação e despesas. Temos um bom exemplo em Jaraguá do Sul, o Jaraguá na mão, em que o aplicativo reúne diversos serviços do município na palma da mão através do celular. São mais de 50 situações diferentes que você pode acompanhar diretamente do celular. Baixar a carneira de imposto de IPTU e outros tipos de impostos, ver números de desenvolvimento do município, público, população, eleitores, enfim, uma infinidade de informações que o município pode ter na palma da sua mão de uma forma muito fácil. Itapema já tem alguns serviços que são de forma digital, mas o pedido é que busque essa forma que está sendo feita em Jaraguá do Sul e una num único aplicativo visando facilitar a vida do contribuinte. O aplicativo também conta com os dados do transporte coletivo, como horários, trajetos e pontos de parada. O município de Itapema, você sabe, possui duas escolas cívico-militares e as equipes que trabalham nessas escolas, junto com os alunos, junto com os professores, receberam homenagens aqui na casa. Acompanhe. Itapema tem duas escolas cívico-militares, a escola Prefeito Francisco Vitor Alves e a escola Maria Linhares. As equipes disciplinares das duas escolas foram homenageadas na Câmara de Vereadores com a moção de reconhecimento. A moção foi proposta pelo vereador Alexandre Chepa, com coautoria do vereador Lei. As escolas cívico-militares têm a administração compartilhada entre militares e civis. Os militares não atuam nas atividades didático-pedagógicas, e sim em outras funções, como de assessoria à gestão, supervisão e controle. Conversamos com o capitão Figueiredo, que é monitor na escola Prefeito Francisco Vitor Alves. O nosso trabalho aqui é na parte disciplinar, desde a entrada dos alunos, no controle da entrada, verificando ali caso queira entrar alguma pessoa junto com os alunos. A gente já controla e interfere para não entrar. A gente, com o tempo, acabou conhecendo todos os alunos. E os monitores que ficam no portão, eles são os próprios monitores das salas de aula. Foi, com o passar do tempo, questão de respeito, principalmente, o tratamento muito, muito de consideração com o jovem, sabendo que ele é jovem, e conversa, muita conversa, respeito, que eu já falei, e cobrando a disciplina dele. O programa das escolas cívico-militares auxilia o combate às desigualdades de oportunidades e violência, além de proporcionar um significativo apoio à gestão escolar, na luta diária de tornar as crianças e adolescentes cidadãos responsáveis, éticos e comprometidos com a sociedade. A gente fez uma homenagem para todos os monitores, diretores, professores, toda a equipe escolar, pelo resultado que a gente conversou com os pais, essas escolas tiveram mais disciplina, os alunos se desenvolveram melhor, e a gente fez essa moção, essa homenagem para eles, pelo trabalho prestado e também para nós fazer uma união com os vereadores e com o Poder Executivo, para que nós consigamos manter na cidade de Itapema um projeto para usar os mesmos monitores, que já está avançado e já tem uma sintonia com a equipe escolar. Hoje, se você olhar o colégio municipal, a diferença do que tem o cívico-militar para aqueles que não tem é muito grande. Então, o cívico-militar veio para cumprir aquelas dúvidas que os próprios professores tinham. Eu só agradeço a esses monitores que estiveram dentro desses dois colégios, porque a mudança que teve nos alunos foi bem avançada. Então, parabenizar a Prefeita Nilson e a Secretaria de Educação, porque é um belo projeto. A Secretária de Educação, Alessandra Simas, esteve presente na homenagem. O programa, ele reflete não só na questão cívica, da disciplina, mas de todo o âmbito, no universo de ações que compreende o emocional, que compreende a parte de desenvolvimento intelectual, mas principalmente é um programa que encaminha os nossos jovens para o bem. O programa é aplicado aos alunos do sexto ao nono ano. No plenário, alguns estudantes estiveram presentes, representando toda a turma. Uma das alunas é a Lana Letícia Canto dos Santos. Lana estuda no oitavo ano da Escola Maria Linhares e foi eleita a vereadora Mirim de Itapema para 2024. É uma experiência muito boa, porque nós temos a oportunidade de ter pessoas com uma experiência de vida ótima lá com a gente, e eles têm dado bastante exemplo para todos os alunos e bastante suporte. Nessa moção, subiram ao plenário representando toda a equipe disciplinar das duas escolas, as diretoras escolares e os monitores, que são compostos por militares aposentados das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E a Câmara começou a analisar nesta semana a lei mais importante do ano para o município de Itapema. É a Lei Orçamentária Anual, que define todos os gastos que o município vai ter ao longo do ano e também a questão do orçamento para cada uma das ações do município. A lei já foi aprovada em primeira votação. Passou pela primeira votação na Câmara de Vereadores de Itapema a Lei Orçamentária Anual 2024. As receitas do município foram fixadas em 604 milhões de reais, o que representa um aumento de quase 21% comparado ao ano de 2023. A LOA estima as receitas e fixa as despesas. É nela que está registrado quanto e onde gastar o dinheiro público no período de um ano, com base no valor total arrecadado pelos impostos. Então na LOA vem todas as destinações do que vai ser aplicado os recursos, as ruas que vão ser pavimentadas, quais são os projetos que o Executivo tem de obras, de prédios públicos, o que ele vai fazer durante toda a gestão do ano seguinte. Os vereadores têm que aprovar isso até o final do ano. Se não aprovar, fica valendo o orçamento do ano anterior. Mas em Itapema nunca isso aconteceu. A gente sempre aprova até o final do ano o orçamento do ano seguinte, que nesse ano é bem empujante, um orçamento de 600 milhões de reais, que é um orçamento realmente que reflete um crescimento muito grande do município. No documento é possível acompanhar os valores destinados a cada pasta municipal, como por exemplo saúde, obras e assistência social. A principal mudança na LOA 2024 são referentes às emendas parlamentares impositivas. Antes, elas eram de até 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo. Agora, elas são aprovadas até 2% da receita corrente líquida do ano anterior. Para 2024, cada vereador vai poder destinar 698 mil reais para obras, projetos ou para instituições de sua escolha, o que representa 9 milhões do orçamento municipal. Foram apresentadas 102 emendas impositivas pelos vereadores. A LOA ainda passa pela segunda votação, dia 12 de dezembro. E este foi mais um Jornal da Câmara. Eu espero que você tenha gostado das informações desta semana. Se você quer saber mais sobre o trabalho dos vereadores aqui da casa, é só você procurar pela gente nas nossas redes sociais. O endereço é arroba redecâmara. O nosso jornal volta ao vivo na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho